Meu nome é Jaísa, tenho 68 anos e sou dona de casa. Vou na rua, no mercado, na feira. Vai descer a escada, sobe a escada, aí vem trazendo o peso. Faz uma coisa dentro de casa, faz outra. E aí a dor é muito grande, dói muito. O tornozelo dói, aqui joelho dói. A gente carrega peso, aí quando chega em casa, botar as coisas, arrumar, né? Então tudo fica doendo. Meu nome é Sushila, eu sou professora de yoga. E eu vou ensinar uma postura pra você, que você vai poder fazer na sua casa e vai te ajudar na sua questão. Nós vamos fazer uma sequência, começando com o movimento articular, nos tornozelos, nos joelhos, pra lubrificar as articulações. Em seguida, a gente vai estender a coluna pra cima, levando os braços acima da cabeça. Vamos fazer também uma abertura de ombro, trazendo os braços atrás e afastando os braços do tronco. Na sequência, a gente vai sentar na cadeira pra realizar o movimento de torção sobre a coluna. É importante que a torção aconteça de baixo pra cima e ela seja sincronizada com a respiração. A gente estende a coluna inspirando e torce e exalando. A yoga, ela integra o nosso corpo físico, o mental e o espiritual. E quando a gente adquire essa integração, a gente fica em paz e em harmonia. Tchau.